Olá, Xuxu, tudo bom? Gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma loja de calças, jeans, shorts, bermuda, tem shortinho de tudo quanto é jeito, tem shortinho de pedraria que vocês querem e pedem tanto, tá? Tem numeração até o 44, tá? Numeração do 36 até o 44 e eles também tem plus size. Nossa, eu amei essa loja porque os preços são bem em conta, são bem acessíveis e assim, vocês vão ver lá que você mata dois coelhos numa paulada só, porque uma loja é na frente da outra, tá? Então você pode, assim, fazer a compra se você tiver que comprar numeração menor e numeração maior, uma loja é na frente da outra, então você já resolve tudo por ali, tá? É muito, muito, muito legal mesmo, eu adorei as bermudas, bermudas são difíceis de achar bermudadinhas no braço, gente, e lá nessa loja tem, e os modelos plus são muito lindos também, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, porque isso me ajuda muito na divulgação. Caso você entre em contato com a loja, por favor, informa que estou aqui pelo canal, porque isso me ajuda muito, tá bom? Então é isso, galera, vamos pro vídeo. Pessoal, tô aqui no corredor 6, ó, tá ali, corredor 6, tá? Não tem erro, aqui é o setor, que cor é esse? Setor é o azul, né? Setor azul, e eu vou mostrar pra vocês calças jeans, mas o bom é que nessa loja vocês já conseguem matar os dois tamanhos, né? Ó, ele tem aquelas blusas, tá? Jeans que tem camisa de moletom e veste até os 50, tá? Essa daqui é 45, né? 40? Olha, 40 reais, gente. Muito barato, até os 50. Vou mostrar pra vocês primeiro o plus, tá? Olha, bermudinha, tamanho 48. Ó, 46, esse aqui. As lavagens são muito bonitas, ó. Vai até os 54, gente. Ó, olha isso, ó, com dobradinho na canela, mais uma bermudinha pra vocês. Shorts, ó, tem muita variedade de shorts. Shorts com pedrarias, ó, que é difícil a gente encontrar. Ó, um short com 54 aqui pra vocês. Tá vendo? Dá um pausa. Olha, gente, olha essa loja. Olha essa lavagem de calça, que linda. Olha isso. Gente, olha essa bermuda. Que legal. Tem várias estampas, vários modelos. Ó, as camisas que eu falei pra vocês, veste até os 52. O legal é que de frente ele já tem também os modelos do tamanho normal, tá? Ó, olha isso. Tem calça Boca Flair, com várias lavagens, ó. Olha isso. Que lindas calças. Gente, muito bacana essa loja. Eu vou pegar o contato pra passar pra vocês o cartãozinho, tá? Ó, ele tem 3 calças por 100 também. Tá? Ó, 34,99. Olha essa lavagem aqui. Opa. Então você já matou as duas em uma só. Então, eu sou o Genil, sou administrador da firma. E teremos, esse mês, no final de novembro pra dezembro, muita novidade em plus size. Ainda vai chegar muita novidade. Tem mais de 2 mil shorts de novidades pra chegar. E calças. E na minha outra em frente aqui, do 36 ao 44, eu tenho muita coisa bonita. Meia coxa, a gente chama de pedal até o joelho. Tem também muita novidade que tá comprada direto de fábrica pra você. Obrigado. Tá? Olha aqui os shorts dessa loja. 30 reais, gente. Olha isso. Olha que legal. Ó. 44. Tá com zoom. Já vou tirar, ó. 4 shorts por 100 reais. Minha linda, e esses shorts também com pedraria, com detalhes, também são 4%? De 30? Tá, esses daqui não são 4%, tá, gente? Esses são de 30 reais. Tá? Tá? Três shorts, 100 reais. Né? 90, na verdade. Ó. Olha isso, gente. Muito, 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 muito legal essa loja. Olha isso. Tem até calça de 30 reais, gente. Olha isso. Aquela rasgadinha, ó, que tá na moda, no joelho. 30 reais. Ó. Tem muitas lavagens, muitas estampas pra vocês. Ó. Olha isso. Olha o shorts aqui em cima. Olha que legal. Vamos lá voltar pro plus. Tem aqui, ó, umas peças no plus que estão na promoção. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó. Tá 30 reais esses shorts aqui. Porque os shorts normais, os que não estão na promoção, são 35. mas esses aqui estão 30, ó. Olha isso. Ó, esse aqui. Todos têm um detalhezinho, tá vendo? Ó. Ele é tão grande que já não tá cabendo na tela, ó. 52, 52. Tá vendo? Ó. 30 reais esse shorts, 52. Tá? 50. Olha isso, gente. Muito, muito legal essa loja mesmo. Ó. Tem bermudinhas. Essa calça aqui, eu tô encantada com a lavagem dela. Encantada. Ó. Tem macacão. tamanho 52 esse macacão. Eu acho que tem até o 54. Vou só confirmar pra vocês, tá? Esse macacão você tem também até o 54? Esse é do 44 ao 52. Ó. Do 44 ao 52. Ele tá que valor? Muito embora, ele vai vir tudo com pernas curtas agora. Ah, tá. Vai estar com pernas curtas. Entendi. Ele tá que valor? Tá 70. 70 reais, gente. Atacado 60. Nossa, mas é a primeira loja que eu vejo esse macacão aqui. Tamanho plus, viu? Não tinha visto ainda. Tamanho plus, não tinha visto. Ó. Olha que legal, gente. Tem muitos shorts aqui pra vocês, ó. Vou dar um zoom. Tô focando pra vocês verem todas as estampas, tá, gente? Olha que legal, gente. Ó, a loja de frente que ele falou tá aqui, tá? Ó. Tem muitos modelos mesmo. Tem muita variedade, né? Ó, tem de pedra, tem sem pedra, tem com renda. Tem muitas lavagens. Olha essa calça aqui, ó. Olha o detalhe dessa calça. Que lindo, gente. Vale muito a pena. Como ele disse, ele tá trazendo mais modelos, mais variedades pra vocês, então vai ter mais novidades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like aqui pra que me ajude na divulgação. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.